Fala aí pessoal do canal, sou o NEMZ, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, para mais um gameplay aqui neste canal. O jogo de hoje, pessoal, é um mega clássico, a Alex Kidd em Miracle World, só que não vai ser o que eu vou jogar não, vai ser o paizão. Beleza, galera? O vinho me deu essa missão aí. Ele queria relembrar o jogo da infância dele, né, que quando você ganhou uma 100 vezes... Cara, nós saímos do Atari e fomos pro Master System. Isso aqui, falou, nossa, que gráfico. É, já tinha visto o meu primo, ele tinha um, né, e o dele eu acho que é o outro Master System, que vem com jogos de verão, não é? É. E aí veio... Nossa, já veio premiado com o Alex Kidd. Na memória. Aí o meu pai, no dia que nós compramos, deu a opção de comprar uma fita. Aí o tio Lennon pediu um... O tio Lennon é com o irmão dele. É, o meu irmão escolheu o After Banner, né? E a gente só tinha os dois jogos pra brincar. Tá ótimo. E vamos ver se essa versão aí que você falou que é japonesa, né, Vitor? A gente vai jogar hoje, pessoal, a versão japonesa, porque a gente vai descobrir algumas diferenças, né, porque a gente sempre joga a versão americana, né? E vamos ver aqui se muda alguma coisa, a versão japonesa é mais difícil, mais fácil, mas não vai tirar essas conclusões no final. Então, se liga até o final aí pra você ver como é que é a versão japonesa também, beleza? Bora lá. Valeu. Bora lá. A primeira diferença é o bolinho de arroz, né? É, realmente. Na versão da Tectoy, a gente joga, no final da fase, ele come um hambúrguerzinho. É um hambúrguer, pode crer. É, aqui já mudou o bolinho de arroz. É, esse jogo não tem como não gostar, né? Putz, ele é muito legalzinho mesmo. A única coisa que eu me irritava quando jogava quando eu era criança era a velocidade dele, caia muito fácil os buracos. Rapaz, eu não sei, parece que ele tem graxa no pé, esse cara. É, então... O Mario é assim também, Vinal? Não, o Mario não. O Mario... Ele é um pouquinho mais fácil de jogar. De controlar o personagem. Não, no Mario Primeirão, o Mario do Nintendinho, o Mario Bros. 1, é terrível, cara. Ah, ele é nesse knife aqui. Não, é muito difícil controlar ele. Mario Bros. 1, eu não entendi, ele é bem escorregadio também, bem ruim. Você sabe a manha... Ah, você não sabe fazer essa manha? Sei, é que eu faço um outro esqueminha aqui. Faz outro esquema? É. Você vai... A gente quebra aqui ele, ó. Some ele da tela. Tchau. Ah, entendi. É, porque eu vi uma manha que você quebra os dois blocos e ele sobe. Achei bem legal. Ah, é, pode crer. A gente no começo tem que pegar o dinheirinho. É, vai usar em muitos itens, né? E uma vidinha aí, 500 contos. Se bem que tinha uma opção. Assim, a gente às vezes jogava... Nem comprava vida, porque uma vida custa 500 reais. E o Continue, que eu não lembro como é que dá direito. Não é pra cima, acho que é alguma coisa, né? É um botão. Ah, mas o Continue não faz parte, né? É um bug, não é? Um macete? Não, é, mas você tem que ter dinheiro pra dar o Continue. Ah. É, cada Continue é 400, acho que é. Então a gente guardava o dinheiro pro Continue. Um eventual Continue, né? É. Só que a gente... Putz. Na época acabou ficando tão evoluído que... Aí não usava mais o Continue, né? É. Eu acho que o tio Lennon... Chegou várias vezes nesse jogo aqui sem morrer. Eu morri em algumas, né? Porque ele é muito liso esse cara ali. Ah, o pequenininho dá 10, né, Vinho? É. E o grandão dá 20. Não, mas o Alex, que seria um jogo muito difícil, cara. Não é um jogo moleza, não. É, porque o cara é meio doidão, ó. Ele é meio... É, ele é organizante. Ele é meio... Cabeçudo, meio... Que bom que a Sega não adotou ele como... Como mascote, né? Nossa, mas... Era o Sonic. Mas ele... Ele antes do Sonic era ele, né? Era ele. É competir com o Mario, alguma coisa de competir com o Mario, né? Olha lá como ele é liso. Ele é um barato. Ainda bem que esse jogo não tem outra coisa, né? Não tem tempo. Ah, não, né? É, se tivesse tempo... Putz. E vamos lá, pegar esses troquinhos. Eu gosto dessa música, gosto dessa música. A gente descobriu que deixando apertado o botão, o... De pulo, na água, o personagem vai bem mais rápido. Ele nada mais rápido. É? É, ele fica... É, ele fica... Aí é vazio, quem mais tem vida aí? Não, tem 10 pontos. Uma coisa também que eu não gostava quando eu era criança, que uma porrada e ele morria. Putz. É, tem jogo que... Ó, ó. Tem o botão que tá apertado, ó. Agora, se eu deixar o botão de pulo apertado, ó... Ó, é melhor rápido mesmo, hein? Eu não conheci isso aqui. Nós fomos aprendendo aos pouquinhos as coisas. É igual o lance dele... Como é que fala? O lance dele... Escorregar, agachado, né? A gente não sabia. Ah, isso aí, é. E aí, não tinha no manual nada. Você tinha que aprender a ir na raça. Pois é. Peixinhos, peixinhos. É, eu jogo bem acerdadinho. É, até agora a versão japonesa tá quase igualzinha. Não mudou nada, não. Agora não. Ó, agora aperta lá. É, muda só aqui, né? Bolinho de arroz... Isso aqui é uma sequência, esse ponto de interrogação. Dá um bracelete, um fantasminha e uma vida. Aí volta. É, aí depois volta um bracelete... É... Uma... Um fantasminha... Ah lá, Vi, não, ó. Só tem esse bolinho de arroz no Master... É, não, por enquanto, por enquanto. Então, mas o Master é o hambúrguer, né? Fomeu, hein? Lojinha. Ah, maladita. No Shopee? Shopee. Ah, já tinha Shopee aqui. Ah, agora lê aí pra mim, papai. É, compra aí. Então, o bracelete a gente já tem, né? É. É japonês, pessoal. Vocês veem que é ruim mesmo, japonês. É, legal, hein? E... Vou de motoca que é mais rápido. É, legal. Ó o iens ali, ó. Também a moedinha muda. Não é reais, é iens. É, não é iens. Acho que é a moeda própria do jogo, não tinha? Não sei, acho que é... Não sei. Então, não acho que... Acho que era um S com cortezinho, né? Ó, tá vendo que o dinheiro também é diferente? Pode crer. Ó, essas pedras vermelhas... Bom, todo mundo... Ó, pessoal, o dinheiro, se eu não me engano, é diferente também, ó. Não parece um... Não, eu acho que é igual, Viní, o Uzinho. É, sim. É, é a moeda do jogo, tipo o do joguinho, tá? Ah, tá. Tipo mesetas no Fantasistar. Ô, eu nem me falo em Fantasistar, Viní, não. Foi muito engraçado aquela... Foi massa essa série, né? Eu te lembro que eu gostava de matar todos os bichinhos, pra ganhar bastante pontinho no final. Você que sabe, Guilherme, que nem é sua. Você que manda. É que, assim, o lance é o seguinte, né? Você começa a ficar bom num aspecto, você muda os desafios, né? Agora o primeiro jacquepô, não é... O primeiro é pedra e tesoura, ó. Pedra e tesoura, acho que é. Ah, você vai me desafiar. Ó! É meu nome aquele ali, Alex? É, deve ser. Ó! Pedra... Wiggle! Wiggle! É, agora acho que é tesoura. Agora é tesoura. É, agora é o seguinte, pessoal. Se você perder uma, ou empatar alguma, aí muda toda a sequência do jogo. Aí você se perde. Aí vai no desafio, aí. Olha lá, Vini, vamos ver se é bolinho de arroz. É bolinho de arroz. Aí fica bem mais difícil. Ah, então agora... Deixa eu ver, o último que nós pegamos foi uma vida, então agora é um bracelete, acredito eu. Não? Vida? Não, é que sempre tem uma vida. Ah, então é fixo ali. Isso. Tá. Tá entrando no caminho secreto? Eu vou, porque ele dá mais... Todo mundo entra, né? Vai matar na raça o polvinho ou vai... Ah, aqui é apertar... Aperta o pause, Vini. Onde é o pause? Pra gente acessar os itens. O que dá pra matar, sim. Pause é no... Não tem pause? Peraí, pausa no controle também. Ah, no próprio controle. A gente usa esse aqui. Ó, a gente começa... Com essa pedra de sol aí... Isso aí já começa. Agora eu vou... Ah, então é no controle legal. No Master System, galera. Era lá no... Era no console. A gente tinha que... O que eu jogava também era no console. É todo o Master System no console. É muito bom. Até o 3? Eu acho um pouco em falta de... Sei lá, né? Ah, na época era o recurso que tinha, né? Era o que tinha pra hoje, né? O Nintendinho já tinha o pause no controle. Tinha select. Mas, galera, imagina você sair de um Atari e vir pra isso aqui. Nossa, é colorido, assim, e tal. Nossa, era fantástico. Dinheiro, eu pego todos. É um pecado não pegar. É, eu gostava. Eu gostava de fazer isso aí mesmo. Quebrar as coisinhas. Só que se você quebra muito de uma vez, né, Vini? Vai sumindo, né? Isso. 3. 3? 3. Quebrar mais um. Vou tentar pegar mais um. Acabou. Caramba. Teve uma época que a gente ficou tão... Ó, escorpiãozinho ali, ó. Eu sempre tomava tudo. A gente acabou ficando com uma habilidade tão boa, sabe? Pra pular e quebrar e... Era muito legal. E outra... A verdade seja dita, né? A gente jogava também controle turbo, né? Lá em casa a gente usava o Dynacon, né? E os 3 botões de cima eram turbo. E os 3 botões de baixo eram normais. Então, você tinha muita agilidade pra pular, pra tudo, entendeu? Você sabe pular ali e pegar aquela vida? Sei. Putz, nós quebrando... Não pode quebrar uma... Não. Não pode quebrar aquela ali, acho que é. Não pode quebrar aquela diagonal. É. Ô, menino. Na vidinha é bom, né? É, é bom. Não deu, David. Mais um bolinho. Winnow. Ilha. Essa ilha é meio chatinha. Eu gostei do castelo, né? Putz, essa ilha aqui era meio chata. É, é chata de pular, né? É, que é chata. Putz, pular ali. Então, mas uns caras mais experientes, assim, na sorte, você consegue pular dali. Mas pode bater a cabeça e cair no foguinho. Tá bom quebrar essa... Essa... Eu não lembro mais como é que eu vou fazer aqui. Ah, vamos tentar. Ó, ó, o... Escorpião. Ah, é? Não, mas dá medo de jogar lá com esse cara. É difícil, mano. Ah, é. Muito lento. Já deixou ele pra fora da tela? Ah, ele vai embora. Não, ele buga. Ele tem um bug. Ah, é verdade. Ele buga. Pode crer. Porque você abre ele, ele vai andando, assim, ele fecha a tela ali, e ele buga no Sprite. Ah, agora é legal. É, Vinaldo, você que tá sabendo japonês aí... Ah, aham. Ó, galera, não precisa pegar, tá? Se você comeu o lanchinho, ele vai com... Ah, ele vai? Vai. É, galera. É. Legal. Ah! Ah, não precisa pegar, não. Ó o peixe velho. Opa! Ó, difícil pegar esses todos. Tem que ser bom. Esses não precisa. Ó, cara, tem o time mesmo. Tô ruim nessas partes. Eu gostava desse helicóptero. Ah! É igual do Green Dog, né? É. E eu já vacilei. A gente, nós ficamos numa época com uma habilidade tão boa. Bom, tudo tem esse lado bom, né? Pelo menos vai ser mais rápido. É, aí é mais rápido. Bolinho, bolinho. Bora lá, uma vilinha aqui. É o helicóptero de novo, hein, ó. É o helicóptero. É. Vamos comprar uma vida, né? Essa cápsula A serve pra matar o burso na floresta, mas na verdade a gente nem usa, viu? Não usa? Não usa. Não usa. Vamos usar. É, a gente mata... Mais fácil. A gente mata... Um item, né? A gente normalmente detona ele ou o boizinho com aquele... Não, o boizinho dá pra matar pra cima. O... Esse bicho tem? Tem. Tem? Não lembro. É. Ah, galera, ó, que estranho. A trilha sonora não mudou. Sabe? Quando você... A trilha sonora que a gente tava na fase anterior, quando você compra esse helicóptero, você usa... Fica com o sonzinho daquela fase. Sabe? A fase que a gente tava antes dessa, que tava com o helicóptero? Então, ele toca na versão americana aquela música, quando você entrar nessa parte aí. Ah, eu não sabia não. É, não trocou a música. Nem me liguei. Maior uma referência até agora. É. Duas, né? Só se algum bug dá ruim aí, sei lá. Pode ser também. Mas ele não trocou o som não, fica aquela musiquinha do helicóptero. Pô, dá pena que eu caí logo naquela fase. Galera, a gente tinha o turbo no botão mesmo, você atirava pra caramba com isso aqui. Eu acho que aqui, Vim, é uma vida fixa também. Será? Eu acho que... Ah, ok. Estou segurando ela também. É, porque esse foguinho aí é indestrutível, né? É, ele morre. Vamos lá. Eu não lembro desses cabeçudinhos, não. Tinha sim. Ah, igual. Estranho quando eu joga lá. Estranho quando eu joga lá. Estranho. Eu não joguei quase nenhum. Eu não joguei mesmo. Eu não joguei nenhum jogo no quadro. Eu, né? Do Master? Não joguei nenhum jogo no Master Cicero no canal. Você não jogou o Kadashi? O Kadashi? Uh, do Mega Drive. Ó, Vim, agora é aqui. Ah, esse bicho é facinho, né? É, mas eu vou usar esse aqui. Eu não sei apertar o botão aqui. Pode usar esse aqui. Você não usa isso? Boa. Ah, se ele vai ficar rápido. Vamos garantir, né? Olha como ele veio. Eu acho ele tranquilo. É aqui com o botão turbo. Tuts, aqui não tem erro. É, sim. Mas vamos garantir. Você ia acabar desperdiçando braceletes. Pode usar ele, olha. Mais uma fase aí, Vini. Ah, caverninha. Sete. É o sete. O que significa sete? Eu ouvi um cara falando uma vez. Ah, fizeram o proposital? É, eu acho que sim. Alguma coisa, não é. Eu não sei o que é. Um poucozinho. Esse vestibule é um poucozinho. Tem gente que gosta também de usar o... Bracelete aí, eu gosto de usar o bracelete. É, mas isso aqui vai de boa. Vai mais rápido, né? Eu acho, né? Não, mas é verdade. É bom pegar o... Quando você não sai da sequência, pegar o negócio que lê a mente do bichinho. É, mas a gente tenta pegá-la também. Você viu como ele anda rápido? Quase que ele cola no... Agora outro, ó. Tá vendo? Então você acaba desperdiçando... Pra você... Dá medo, né? Ah! Ó, e o cara nem para, velho. O cara é bobo. Ah! Que morte boba! Como é que você caiu ali, velho? Escorregou! Escorregou! Escorregou, gente. Você vê? É a ganância de pegar esse dinheirinho. Passou mó bonito ali. Pois é, rapaz. Ele é meio liso, sabe? A perninha dele. Ah, vai ficar lá no bichinho. Tem que ir no toquinho. Então, já nessa parte aqui que eu acho ruim o bracelete, que você pode detonar aquela coluna de baixo ali, vai ficar ruim. Então, agora aqui é fantasma, eu acho. É fantasma, é fantasma. Olha lá, você vê? Eu enrosquei a cabecinha ali, ó. Na pedrinha ali. É meio doido esse cara, velho. Ah, não. A gente ia pro bato. Libera esse garoto. Deixa essa pedrinha. Tá dando mesmo, velho. Agora aqui virou vida. É. Legal. É, já recuperou aquela que perdeu. É. Uma ou outra a gente acaba perdendo. Não tem jeito. Faz quantos anos que você não joga? Não, não. Não, não. Não, não. Você jogou um tempinho uma vez aí no emulador, mas... É, só um... Só pra brincar mesmo. Jogar mesmo, com vontade. Ah, sim. Tempo. Eu não sou um cara que fica focado muito no desafio assim, sabe? Vou jogando. Jogarzinho. É, esse aqui não tem tempo, né? Não é o objetivo. Tá aí, Vini. É? Agora, peraí. É que eu me embarato. Oito vidas você tem. É que você vai pegar outro? Abra essa leite. Não acumula? Não. Olha o que a gente fazia, ó. Vamos lá, fantasminha. O que é dele? Não, não tem jeito. Ele não sobe. Vai lá. Aí engole ele. É, ele sobe. Eu acho que agora é tesouro e papel. É, continuava aquela sequência. Então, agora nós já temos aquela pedrinha mágica, né? Já dá uma ajudadinha aqui. Tesouro e papel. Na verdade, Vini, tem outra pedra dessa daí naquele castelo que nós vamos passar. A real? É, o castelo do irmão do Alex Kidd. Tem outra pedra dessa. Se o cara eventualmente não pega aqui. Eu sabia. É tesouro e papel aqui, né? É. É, tem mais uma pedra dessa. Se você pegar ela, vamos ver se a gente acha ela. É isso aí. Papel embrulhou a pedra. Morreu. Então, agora acho que essa fase aqui é a floresta. Eu gosto, gente. Talvez eu morra. Ah, essa fase é difícil pra caramba. Eu gosto de arriscar uma motoquinha aqui. Vocês acreditam? Não, mas aqui todo mundo pega uma motoquinha. É, o tio Lennon não pegava. Ele usava a bengalinha numa parte, andando normal. Porque é meio loucura ir com a moto aqui. Não, é loucura. E eu tô destreinado, né? Olha lá. Não fez a musiquinha da motoquinha também, sabe? Sabe aquela musiquinha? É. A versão não faz. Pode ser a versão só que é do lado, né? Tá, vamos dar uma adiantada aqui, vai. Isso aí é difícil pra caramba. Essa parte é difícil. Aí, ó. Se eu tivesse com o botão turbo, pulava. É, a gente perdia muita vida aqui. E eles são tendenciosos. Eu te deixo mais ali, ó. E o puder, que é uma beleza. Ó, pedrinha. Pedrinha. E aqui tem um fantasma, galera. Mas se eu não abrir, eu não libero uma próxima vida, entendeu? Agora a gente deixa ele sumir, ó. Vem, mano. Pra mim, o segredo desse jogo é jogar com calma. Agora não dá pra fazer aquela zoeira, não. Não. Um bicho chato, cara. Tem que ser bom de pôr. Até, até eu faço, até eu vou com a moto, velho. Eita, tem outro ali, ó. Ô, Vídeo. Aqui, ó. Pausa? É. Fala aí. Vamos só pra saber. Precisa o A agora. Isso. É que eu sou meio embaralhado com o botão. Pronto. Legal. Mais fácil. Vamos jogar no modo conservador, né, Vídeo? É. Porque até agora, o prejuízo foi uma vidinha só. Galera, agora esse barquinho, eu nunca cheguei no fim. Eu nunca consegui chegar. Não. Nunca, na minha vida. Ele é muito... É difícil, é difícil. Mas eu acho que é o automóvel mais legal. É. Ui, é pra ser um barco. Que cagada. Sai, garoto. Olha, não pega nem dinheiro. Você quer dinheiro? Opa. Cara, fomos longe, hein, Vídeo? Você pulou muito feio ali. Eu tava no finalzinho. Não, eu tava meio embaralhado já. Não, pô. Ele tava fácil. Você ia terminar. É que é meio embaçado. Ali, então, ali no barquinho, eu tô com a musiquinha. É, não sei. Esse pó mágico que a gente gastou, né, Vídeo? No polvo. Isso aí, esse Vídeo. Esse aqui é igualzinho o pó mágico, viu? É uma proteção também, é uma cápsula. Você tem um bilhão de dinheiro aí. Comprou tudo. É, comprei. Agora eu acho que é obrigado aí com o... Com o silicóptero. Ah lá, não fez aquela musiquinha, sabe? De transporte? Aham. Tá com a música inicial do jogo. Se ligou? Não, eu entendi, eu entendi. Mas eu não sei o que eu. É, então, deve ser a Sarrum. Não, deve ser a versão japonesa, né? Pode ser. Acabaram me colocando, será? Não sei. Estranho. Ah, tô louco pra me ferrar aqui com a ganância. Vai, vai, vai embora. Essa fase não é moleza, não. Essa fase aqui é meio embaçadinha, galera. Quanto cada dinheiro vale? 20 o grandão e 10 o pequenininho. Galera, que saudade do meu controlinho do Dynacon, viu? Até eu vi uma enquete aí, acho que foi o Daniel que colocou qual que é o melhor controle, né? Ah! E aí eu falei, o da Dynacon. Ele botou um short falando. É, eu voltei lá. Ele falou que a Super Nintendo... É que do Super Nintendo, ele tem gatilho, né? O primeiro controle tem gatilho, assim, naquele esquema. Vai lá por cima. Você tá ligado, né? Aham. O controle do Super Nintendo é muito bom. Tem muitos botões, né? Não é igual aquele botão do Mega Drive aí que tem... Aquele controle do Mega Drive tem 6, sacou? Sim. O controle do Super Nintendo é muito bom. Ó, galera. O gatilho. Agora aqui você é obrigado a perder. Agora é pedra e pedra? Como é que é? Agora é pedra e tesoura. Pedra e tesoura. Igual o primeiro chefe. É igual o primeiro chefe, tá certo. Olha, a gente viu esse videogame no começo dos anos 90, galera. Eu acho que muita gente que tá vendo a gameplay nem era nascida ainda. Ué, era? É. Isso, ué, bárbara. A galera é velhona que não fala também, bárbara. É. Já tem os tiozão igual eu. A galera era das antigas, pô. É que antigamente, naquela época, era muita inflação. Hoje tudo era bem caro. Esse castelinho aqui é meio chatinho, viu? Isso é. Ó, aqui a gente também chama ele, tá vendo? Bora, garoto. Não, não é nada musquê. Sabe o que esse jogo me lembra um pouco? Aquela é Mônica no Castelo do Dragão, sabe? Lembro. Você passa por baixo? Ah, tá bom. Esse cara vai me ajudar. Olha como o bichinho é ruim de pular. Ó. Vai morrer. É ruim de pulo, cara. Acho que ele quebra aqui, ó. Pera aí. E vai agora. Acho esse cara de bom, né? E aí, cara. Eu sou meio ferrojadinho. Esse cara... Essa parte aqui que era chata também. Você usa bem galinha. Você usa? Medo. Obrigado. Ah, só aí com calma. A gente tem uma vida, não é? Tem lá pra direita. Eu aí já teria morrido um bilhão de vezes. Melhor morrer do que perder a vida, né? Igual o Chaves. É, se for pra perder... Peguei a vida. Lembra do Chaves? Ah, pode crer. É, igual o jogo de navinha. Assim, se eu vejo que eu vou morrer, meu... Eu uso a bomba e já era. Você vê que sabe. Parece que é uma trilha bem maior. Eu acho que não é por aqui, mas tudo bem. Não é por? Não, é lá pra direita. Eu sei, mas acho que a gente não fazia isso aqui. Ele puxa a tela, né? É aí? Não sei. É? É, né? É, porque você tem que salvar o irmão, né? Ah, o primo do LexCream. Não, acho que é o irmão, não é? Primo. Primo? Faz japonês excelente. Aham. Gelinho aqui, mas... É gelo, não sei. Não é gelo não, né? É, não sei. A gente fala lá que é do jogo. Parece gelo mesmo. Agora pra mim parece tijolo. Ah, fiz merda. O que você pensou, cara? Escorregou. Eu... É assim mesmo. O que a gente fazia é isso. Não, todo mundo faz isso, mas... Tem que esperar o... É o time, né? Agora quem quer passar do lisante. É, vou ter que passar. E pra gente vender isso aí? É assim mesmo. A gente não sabe isso. Esse controle tem um... Como ele é ruim. O controle é ruim, Vi? Não, não é. Não, não. É assim mesmo. Ó. Aí, ó. Boa, garoto. Aí o primo do LexCream tá aí, ó. Mas vai chamar o fatorzinho. A gente chamava, né? Pra liberar uma vida, né? Ó, ele aí, ó. Então esse garoto é... É peixe, né? Não. O que que acontece se você não salvar ele, Vi? Você não pega o... Ele não dá o mapinha, não é? Do... 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 Da última fase. Aquele rei não te dá uma carta, não é isso? É, pra gente saber qual que é a sequência da coroa lá. Bom, eu muito obrigado por me salvar, querido amigo. Igual o LexCreams é o lindo, ele falou isso. Então, ó. Como na versão japonesa as letras são... Os caracteres são diferentes... Sim, é bem melhor. Dá pra ver a boquinha dele falando, porque na versão inglesa... Ah! Cobre ele. Cobre o... Sim, sim, é, cobre. O outro lá. O inglês tem mais letra, né? Já que eles usam o... Ah, são irmãos gêmeos. Só dá um beijinho dele lá. Eu dei. Não tem saber nem. Nossa, a ver a boquinha dele não dá pra ver não, por causa que no inglês é muito mais letra, aqueles os... Pode crer, foi. Os catacanai, os bagulho... Os embleminhas são melhores. Puxa, morri de bobeira aqui, hein, Vinom? Deu mole, deu mole. Você vai fazer o quê? Não, é... É... Tá baixo. Isso. Vou pegar uns trocos ali. Então, aqui dá pra usar aquela cápsula. O cara quer, sabe? Aquela cápsula que eu comprei, aquela cápsula B, te faz uma proteção, você não morre, né? É... Pô, garotinho. Você é ruim por lá. Tô, amigo. Tô, amigo. Você viu como ele é liso? Fala. É agora, hein. É uma coisa rara aqui. Não é aqui não. Não é essa escada aqui não. Você vê, ó. Vamos lá. O que tem lá em cima? Não acaba isso? A gente tem que pegar aquela coisa, Vini. Não, não, mano. Tem. Tem que pegar lá em cima uma cartinha, alguma coisa. Acabou. Olha que triste. Tem que pegar alguma coisa, Vini, lá em cima. Se eu tô ligado. Não, mano. Não tem um jeito. Ó. É aqui. Vai cair embaixo. Vamos com calma. É isso, ó. É que precisa lembrar, né? A gente pega uma cartinha, alguma coisa. Não. Tem que... Uma hora vai pra cima. Não lembro disso. É, você pega ali uma coisinha, uma cartinha, alguma pedrinha, pedra... Pedra... Fica parada ali em cima daquela, certo? Então, senão, você tem que pular naquela escada menor, sabe? Não, eu sei, mas dá pra você pular daquela ali pra cá? Não, a gente pula lá aqui. Ô, meu Deus. Não. Vamos lá. Então, se você tentar desça pra cá, entendeu? Não, ela não dá esse top aqui, sabe? Você faz isso, ó. Ali você fica travadão. Essa daqui... Você fica travadão. Não faz isso aqui, ó. Vou te dar essa... Era um pulinho bem novo. Entrei lá. Aí, ó. Aí você pega isso aqui, ó. Olha lá. Aquela carta ao governador. Pra ele te dar... Não sei o que lá. Ai, errei. Ai, voltei. Você tinha passado, velho. É que eu achei que escorregou. Difícil. Mas eu nunca falei, não. É, você precisa pegar essa carta pro governador. Pro rei lá, sabe? O próximo castelo. Tudo bem. É. Senão ele não te dá... Ele tem um fantasminha. Fica um fantasminha nele, sabe? Sabe aquele rei? Ele não te dá um bolo. Eu não sei. Alguma coisa. Você precisa pegar essa cartinha. Olha lá, um pulão agora pra você ver. É assim. Eles passarem pra lá que eu vou. Não precisou. Então, galera. Agora aqui, ó. Pra esquerda tem um pulo, eu acho. Ali tem outra pedra mágica. É o dash. Dash. Olha o play, olha o link. E, rapaz, nós ficamos travados nisso que a gente não sabia desse recurso, né? Desse... Ai, caramba. Agora fez falta, hein? Aquele... A cálula. Não, fez falta agora aquele... O bracelete, sabe? O... Vai tentar pegar? Vamos ver. É, foi. Ah, mas agora... Ah, eu volto com o dash, né? É. Nunca fiz esse caminho, meu. Ó! Eu até voltei porque eu falei, não deu certo. Ele é meio doido, cara. Mas é legal esse... Essa jogabilidade meio... Esse jogo difícil. Ó, ó, ó. Vamos lá, rapaz. Fala, vamos. Não, ele foi com tudo. Pena que eu morri. Era pra entrar com o bracelete aqui, entendeu? Nossa, vai ser um mini dash agora. Ó! Oi, oi, oi. Hum, agora vai fazer falta o braceletezinho. Que eu tô ligado que tem... Tem que ser rápido aqui, acho que é. Aqui mesmo. A gente dá uma. Bom, o cara é bom. O cara é bom. Aqui é meio embaçadinho. O cara é bom, mano. Caraca. Acho que a gente tinha que ter ido naquela, sabe? Sim. Vou voltar tudo. Ele não lembra, mas ele é bom. A gente tem que... Não pode ter pressa, né? Para, mas ali, ó. Lilo. Agora tem que respeitar o foguinho aí, ó. Agora é... Agora é pedra e pedra? Papel, papel. É pedra e pedra? Vai, adianta pra mim ver. Hã? Adianta, adianta. Papel, papel. Ele começou com pedra e é papel. Como assim? Papel, papel. Tem certeza? Confia. Papel, papel. É o que o cara começa? É, não. Esse é. Vai, papel, papel. Pode ir. Não, eu lembro que esse cara são dois iguais. Papel, papel. Não, relaxa. É, papel, papel. É com medo. Cortar. Vou botar de novo. Pera. Agora era meio fácil matar ele. Ele vai soltar a cabeça. É. Fica parada aqui, ó. Sério? É. Acho que era isso, pai. Eu acho que ele fica meio... Vá, vá, vá. Fica parada aí. Vai soltar, 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 soltar. Não é não. Ele só vai ficar nesse movimento. É outro cara aqui, não. É outro cara. É, ó. É só fica... Ah, é aqui então, ó. Agora que ele vem aqui, ó. Não, por que eu te matei? Ah, dá um pulinho aqui, não é? Não sei. Pulinho ali, pai. Opa. Então vem aqui, ó. Tá bom. Não, relaxa. Matei. Que medo, hein? Pô, acho que ele ia acertar eu ali, hein? E pior que eu não posso morrer pra ele, né? É, assim. É, assim. Eu não gostei daquele movimento. Pai, vai. Eu não gostei muito daquele movimento que a gente fez. Foi meio acrobático. Outro bolinho de arroz. Eu até medo agora, Vim. Uma cidadezinha ainda eu não lembro. Tem? Tem. Vamos entrar aqui, já. Pra quem? É, gastando tudo, né? Então, a capsular, galera, não vai usar mais, viu? Compra a B. A B sim, mas a A não vai usar mais. É só ali. Ela é assim, deixa eu dar com calma. Ah, se bem que agora aqui já é outro chefe, não é? Se eu não me engano. É. Então, peraí. Eu lembro que ele é papel, papel. Se ele é papel, papel. Ou outro, papel, papel. Vamos por aqui que é mais tranquilo, né? Tem aquele foguinho ali. Tem uns polvinhos congelados aqui, Vim. Parece, né? Tá pra pegar ele, não? É, não. Ele é aqui. Tem pra você. Puts. Já quieto. Esse é... São dois iguais também. Quer ver, ó? Ele vai começar com papel, eu acho. Então, mas... Não, é pedra, pedra. Pra matar esse cara, era... Atrás dele ali que tinha que ir, não é? Você lembra? Eu não tô querendo morrer. Eu acho que é aqui, então, esse aqui. Será? Vamos ver. Acho que é esse mesmo, hein? É patente de vida, pedra, pedra. É, mas ele vai mudar a sequência de janteipou, né? Não, eu acho que é atrás dele, Vim. É da pedra, né? Não, eu não vou tentar ali, não, Vim. O que ele vai fazer? Ele vai soltar a cabeça e ela vai ficar doidona. Eu acho que é aqui, é aqui. Confia, acho que é aqui mesmo. É outro cara, é outro cara que é ali, Vim. Putz. Falei pra... Olha, é aqui. Não é. É aqui, ó. Vamos analisar aí. Ah, é na árvore ali, ó. Você tem que ficar na janelinha ali, ó. Não dá pra ter janelinha, não? Não. Uh! Ah, é só um bairro. Uh, tem que ser rápido. É isso aí. Já sei. É que eu já tinha dado duas, né? Aí ele ficou... Perdemos umas vidinhas, hein, galera? Hum, aqui eu lembro que eu tinha... Ah, é triste. Ah, agora tá com a musiquinha certa. Sabe por que que é ruim, galera? Ele é desafiador, essa passagem, e outra. Ele é pro lado esquerdo, notaram? Claro, ó, você vai pra lá, ó. Você tá sempre acostumado a ir pra direita, entendeu? Agora no seu avicão, então tá certo. É. Sempre usa o avicão pra direita. É, então é. O certo é toda pra esquerda. É. O jogo rola pra... Sempre pra direita, né? Nossa, a gente apanhava aqui nessa fase. Vamos embora. Galera, é a ferrugem. E aqui perdeu o helicóptero, você pode dar adeus na sua vida. Não tem jeito de ser. Essa aqui não tem. Aí, ó. Sabe o que que me lembrou agora? Aquele jogo do Atari, o Hero? Hero. Lembrou? Ah, então, agora, se você não tem aquilo lá, ele tem um fantasma aqui, lembra? Pode ser. Olha lá, agora ele me deu a pedra. Nossa, esse rei tá feio. Dois dentinhos. Então, porque... Ele só tem dois dentinhos mesmo? É, o bigodinho dele, ó. O bigode dele é preto, a barba é branca. Então... Ah, ele só tem dois dentinhos. Então, tá certo. Eu pensei que era um bigode e uma barba branca. Então, se você não pega aquilo lá, que é a carta ao rei, ele não te dá isso aí, essa pedra pra sequência final. É, pra você saber. E tem um fantasminha, lembra, galera? É, é que... Se você não pega, tem um fantasminha ali pra te matar. Eu não lembro do jogo, eu não lembro. Deixa eu ver o que que é aqui, eu não lembro mais. Ah, tá. A bengalinha a gente manteve, né? É. Então, vamos lá. Fala confirmada. Dá pra entrar mesmo depois? Eu não sei. Ah, é legal. Essa foto é legalzinha, não é tão difícil. Ah, lá. Novamente não tocou a musiquinha da moto. Aquela musiquinha felizinha, sabe? Pegou ali uma vida? Uma vida. Ai, não deu. Pô, você se mata. É, mas tá ótimo. É só ir por baixo aqui, pô. É só ir sempre com calma. Com calma. Vou pegar esses aqui, né? É melhor pegar quatro do que um, né, galera? Hum, tô lendo errado. É, mas acho que não. Não é melhor pegar mais quantos do que um, não. Fominha. Ah, tô lendo errado de novo. Fominha, fominha. Vem quanto do dia você tem. Não, vem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. É, dá pra ver? Três. Ah, tá bom, tá bom, vem. Por isso que é bom ir comprando, né? Fominha, mano. Tem que ser esse aqui devagarzinho. Opa. Sabia, eu vou deixar. Por que você pôr, Guia? É que eu não tenho controle turbo, mano. Não, controle turbo não é original. Isso aí eu vou bater. E aqui? Ah, tá. Agora sim, Vini, você vai atrás dele. Não é? Não, vai atrás dele. Não, acho que é aqui. É aqui? Ah, então é ali. Isso é a pedra de tesoura. É a pedra de tesoura? É, isso não mudou a sequência, eu acho. Não, não mudou a sequência. Eu pensei que tinha que lutar com ele de novo se você morresse. Eu acho que esse é no cantinho esquerdo. Ali? Eu acho que é atrás dele, né? É a tesoura. Bora. Tesoura. Tá. Vamos ficar ali mesmo, Vini? É. Vai pra mim, eu acho que é aqui. Tá bom, se a gente morrer uma vida, a gente tenta o outro lado. Ah, fica lá no cantinho, bem no cantinho. Tem mesmo. Esse mesmo. Boa, Vinião. É que, ó, você nota que dá atrás dele também, ali, ó. A gente ficava atrás dele ali, no corpinho dele. Viu? Eu acho ela mais fácil assim. Eu acho mais fácil ali, só fica ali parado. Aí, galera. Então, agora, o dinheiro é uma coisa meio aleatória. Assim, importa se você vai dar continue, né? Uma parte chata aí, velho. É, galera. Eu peguei o bracelete, tá? Porque eu acho mais fácil. Menininho. Foba, bichinho. Tá grandinho pra cair. Ele gosta. Assim, você vai continue. Aí, tinha uma parte que eu morria muito, cara. Que ela cai, o chão cai ali. Aqui você pega uma coisa. Não é por aqui, mas eu não lembro qual é que é aqui. Não sei. Ali tem um chão que cai. Não é aí. É outro lugar, não é? Tem. Ah, a gente vai usar a bengalinha, né? Sem a bengalinha, é osso ali no calabonso. Mas dá pra passar. Então, lembra que nós treinamos uma vez? Não sei onde você viu. E tinha um jeito de passar ali? Não sei. É no fosso, né? É um fosso. O negócio aqui é... Não pode pular ali, tá, galera? É uma corrida, corrida. Ó. Agora aqui... É fácil mesmo. Agora aqui... Eu acho que é aqui, velho. Ó. Agora aqui, você não pode quebrar, ó. Por que não vai pra pegar lá? Não, não tem problema. É o dash? Então, o outro ali é fantasma. Ali é fantasma agora, ó. Eu não lembro se a gente quebrava... E voltava... Deixa eu ver. Vou tentar o dash. Vai demorar um pouquinho? Não, não, não. Não, mas eu não vou quebrar. Primeiro eu vou quebrar as pedras pra poder fugir, né? Mas eu não sei se eu tenho tanta agilidade pra fugir. Eu realmente não lembro. Vocês estão fazendo besteira? Vamos arriscar. A gente tá fazendo besteira. Ah, mas a gente volta e não quebra. Não tem problema, não. Eu não sei se agora é a vida. É bracelete... É fantasma aí, hein? É fantasma aí. É fantasma. Só que eu ganho uma vida mais pra frente ali. Ao invés de vir um fantasma na outra caixa que tem acesso a pegar, entendeu? Tem que quebrar pra continuar a sequência. Difícil, hein, Alex? Passou aí, garoto. Pô. Primeiro quebra aqui. Deixa eu ver se eu pulo aqui é fácil. É. Pronto, liberamos. Próximo interrogação, então, uma vida. Boa. Pula aqui é fácil. É bom testar. E esse pulo era chato, lembra? Que você não gostava? Esse eu não gostava. Ele escorrega. Ó, é assim que passa. Puxa. O cara é bom, o cara é bom, velho. Tem que falar não. Então, agora aqui não tem nada. Tem uns trocos. Só pra dar um continue. Você não quer ver como é que faz pra dar um continue? Vai que... Ó, galera, agora aqui é um pulo só. Eu fazia assim, né? Agora que é chatinho. Mas se você usar a bengalinha, você se ferra. Eu não lembro se era um pulo direto. Eu vou tentar um pulo direto. Calma. Eu acho que era mesmo. Calma. Opa, não é de assim. Tem que dar um break aqui. Assim. Não pode... Ser apobado. É, cai naquele fogo em parada ali. É, porque ele corre muito, ó. Essa parte aqui eu morri. Essa parte que eu não morri. É que aqui, eu acho que a gente nem precisa pular. É, eu não pulei, mas não preciso. Então, agora aqui é chatinho. Primeiro pra direita eu ponho, ó. Então, agora aqui, às vezes, se você pula forte, você cai no foguinho. Vamos lá. Ó, eu vou pegar uma vida ali. Agora eu vou retão, porque eu vou estar invencível e tal. Pá, já vou aproveitar. Vidinha, então. Aqui seria um fantasma. É bom. Bom. Umas forcinha, né? Mas... É. É fácil não, mano. Ah, aqui. É aqui, então. Agora... Essa aí é uma lâmina, segurou. Uma lâmina é isso, né? Água? Isso que é. Puta, pena. Triste que eu perdi o meu bracelete. Ainda tem o bracelete aí? Deixa eu ver. Eu tô pedindo pros meninos a pauta pra mim diante. Perdi. Não. Bom, próxima interrogação é um bracelete. Opa. Ó o menino. Ele é bonito. Ele dá papar. Beleza, o bracelete. Nada, ó. Vou analisar aqui. Fudeu. Tras paladinhas. Hum, deu tempo, cara. Batei. Ah, tem um negócio de voltar aqui. Eu não sabia. O que aconteceu ali, mano? Não sei. Fugou. Olha o cocôzinho. Não queria ter morrido aquela vez. Puta, ele vai me ferrar ali, ó. Tá pra voltar? Nem sabia. Matar ele. Eu. Quantos vidas? Duas? Três? Duas. 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 Deu e duas vidas. Vamos ver? Duas vidas. Aqui eu não lembro. Ah, agora aqui é bengalinha, tá? Tem correr, não tem. Bengalinha. Bengalinha. Por lá, por baixo é muito difícil. E logo, viu? Porque se ela cai... Bora. E se cair ali, você vai ferrar. É invencível? Não, senhor. Oi, quase com o burrito. Por cima. Ixi. Ah, não. Não. Ah, aí tem que usar bem nada. Não, aqui é esse aqui, ó. Ah, o escudinho. Pode crer. É, a gente ficava matando esse sapinho pra ganhar pontinho. Um. Dois. Isso aqui é a tática do tio Leandro. Pontinho, 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 pontinho. Fora a cava. Cava. Aí você morre. Por que você não pode dar soco aqui, entendeu? Mas agora não vamos abusar, né, gente? Falta a bozinha. Analisar aqui como é que são esses meninos. Ó, você tem que descer agora. Não. É. Mata e pula. Não, não. Tinha. Ai, meu. O dia do Alex Kid. Agora é papel e papel, né? O dia do Alex Kid quase pegou no cara. Agora, cara. É papel e papel, se eu não me engano. No Junk. Sem errar sequência. É isso? É tesoura, não é? É tesoura pelo outro. Papel, papel. Papel, papel. Papel, papel. É sempre a fase de lembrar do papel. Ele fica dançando. Agora, pra matar ele, você tem que ir bem perto dele. Bem rápido, ó. É isso mesmo, né? Também. Agora eu tô acertando. Tá no barulhinho. É, não tava fazendo. Legal. Agora tem que pegar isso aqui pra poder abrir a porta, né? Exato. Se bem que eu acho que se você não pega, ele pega. Eu não sei. Agora essa mocinha aí. Vamos ver. Ah, agora vai ver ela falando também, Vini. Que não tá abriendo. Ah, é. Não te vê. Ela não fala. Ela fala sempre. Ah, legal, legal. Muito legal. Um. Agora é? Agora é fácil, né? Ah, não é fácil não. Tem aquela parada lá de pegar a coroa. Eu gostava de morrer aí. É, só fazer isso. Que coisa, hein? Ah, é isso aqui. Cara, é bom você ter usado isso aí lá na coroa. Você passar os espetinhos sem tomar. Não. Isso aqui não te... Não adianta. Não inibe você morrer no espeto. Nada, nada. Não tem como. Agora é sol, lua. Olha aí. Então, galera. Agora nós temos, né? É, sol... Sol, mar, lua, estrela. Sol, mar, lua, estrela. Vamos devagarzinho. Sol... Ai. Peraí. Sol... É, sol, mar, lua, estrela. Peraí, peraí. Sol, duas ondas, lua, estrela. Sol... Peraí. Vinícius, peraí, peraí, peraí. Você vai... Você tá com medo? Sol, duas ondas, lua. Só consigo... Sol, mar... Lua. Estrela. É estrela, né? Eu gosto de ser um cara muito calmo. Estrela e sol. Lua. Lua. Lua, mar e peixe. Não é mar, é duas ondas. É mar. Agora eu acho que é peixe, estrela, peixe. Ah, não. Esse aí era clássico. Peixe, estrela, peixe. O que eu faço? Fica parado aqui, fica parado aqui, ó. É, ele começa de novo. Mas a cara é da Ura. Hã? Entendeu? Não, mas eu vou começar de novo, calmo. Fica... Não, eu achei que... Ai, caramba. Não sabe ligar pra fazer isso. É. Por isso que eu... Pera, peraí, vamos voltar calmo. Calmo, vamos tentar fazer um negócio bem legal. Estrela, sol, lua. Não, não, não vou... Não, peraí, peraí, não. Estrela. Ó, na hora que aparecer a corola ali, você me espera, tá? Estrela. Tá bom. Tá. Eu não pego ela. Tá, eu sei. Estrela, sol e lua. Lua. Posso ficar calmo. Opa. Calma, não. Vamos estressar. Ele tá tenso na parte. Onde eu parei? Lua, mar. Agora é duas ondas. Ah, não. Peixes pela peixe. Agora espera. Você vai pegar ali e vai pular aqui. Pera, 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 devagar. Tá. Você vai passar na onda e vai ficar meio na quina aqui da lua. Vem aqui, ó. Vem aqui. Para aí. Aí. Olha lá, pessoal. Se liga. Ah, vocês sabem disso aí? Ai, caramba. Ele se molha e pega a coroa. Esse Vini tá de sacanagem comigo, meu. Pô, você me mata do coração, assim. Você me mata do coração. Você tinha mais uma vida, eu acho. Então, finalzinho, acho que não muda. Então, essa versão aqui, pessoal, eu, pelo menos eu vendo... Não muda. Acho que não mudou muita coisa, não. Será que muda? Vamos ver, vamos ver. Não. Ah, não muda nada, pessoal, praticamente. Acabou. Só isso. Acabou. Mas eu, assim, eu não percebi diferença nenhuma. Você achou mais difícil, mais fácil? O que você achou? É, eu achei que é igualzinho. 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 É, pessoal, não é outra coisa, não, tá? Os caras só traduziram. É. Pessoal, agora tá passando o nome dos membros aqui do canal. Tá o Home Johnny, o game das antigos grandes, né, Daniel? Muito obrigado a todo mundo que é membro do canal. Se quiser dar um apoio maior aqui, pra essas jogatinas aqui continuarem aqui no canal, só virar membro que vai estar ajudando demais, tá? É, e um abração pro João Carlos, brasiliense, pro Rodrigo Muro e pro Kobe, lá do Old School. Kobe, Old School. Pois é, pessoal, mega abração, tá? Muito obrigado a quem curtiu essa gameplay. Deixem mais um comentário aqui, pessoal. Jogos pro meu pai jogar, não pra mim, né? Não, não. Jogos que vocês querem ver ele jogando aqui, né? E que ele não tenha que treinar muito também, né? Porque... Não, sou enferrujadão. É. É igual o After Banner que eu falei. Eu não consigo chegar até o último chefe. Mas não consigo passar ele, nunca consegui. Como é que vocês acham dessa série, pessoal? Ele joga alguns jogos, ou joga alguns, quando ele estiver com um tempinho? O que vocês acham? Ah, legal. Massa, né? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Valeu.